Chegando aqui no sítio de paraíso Vamos ver a reação da neném Ainda que falar que o passarinho dela ganhou Que é isso pai? Que é isso? Seu Pou Pou ganhou? Meu Pou ganhou É o Mega ganhou Um torpelo? Sim Estava dormindo Acordou na hora Pou Pou ganhou troféu Então seu troféu Bonito? Eita, até beijo troféu Isso que é gostar E o Pou Pou? O Pou cantou muito Pegou a do Mega? Gosta né? E o troféu? Você vai botar onde? Vejo o peixe É? Nossa que legal Tchau Dá tchau para a galera do Youtube Fala, se inscreve aí galera Tchau galera Dá o like nos vídeos galera Tchau Tamo junto galera Tchau